Hélio é produtor rural em Formosa. Ele ficou feliz em saber da construção das pontes na região. Afirma que elas só trarão benefícios para quem precisa passar na rodovia todos os dias. Agora, nossa próxima etapa, já recuperando as pontes, nós vamos trabalhar em prol do asfalto para a região, porque é uma GO que liga vários municípios, sai de Formosa, liga Alto Paraíso, São João da Aliança, Flores, Forte, Nova Roma e liga até a BR-020. Então, era de fundamental importância. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participou do lançamento do projeto Goiás e Movimento Eixo Pontes. Ele deu início à construção da primeira ponte de 11 metros sobre o córrego Taperão, na AGO 116 em Formosa, em torno de Brasília. O compromisso nosso é um só, é dar infraestrutura, é trazer qualidade de vida, é fazer com que neste canto de Goiás tenha a mão do governo. Produtores rurais e prefeitos das cidades do Nordeste Goiano participaram do evento. Além dessa estrutura aqui sobre o Taperão, Formosa vai ser beneficiada por mais 12 pontes, todas na mesma rodovia, na AGO 116. Ao todo, serão 54 pontes em 13 municípios goianos. Essas pontes não suportam caminhões pesados, então nós estamos fazendo pontes de qualidade, ou seja, todas, com o que existe de maior capacidade de suportar peso. Ou seja, caminhões com nove eixos vão passar tranquilamente nessas pontes e elas não vão cair. Então, as pontes de madeira não suportam aquilo tudo. Isso aqui é um potencial enorme da nossa agricultura. A construção das pontes é resultado de um acordo firmado entre a Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, a Goinfra, e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Atuando em Goiás, nós vamos facilitar o acesso da população aos recursos diretamente empenhados pelo governo federal. Para a construção das 54 pontes, foram investidos mais de 22 milhões de reais. A meta é construir até 2022 cerca de 180 pontes. O total desse contrato são 54 pontes, custando 24 milhões em diversos municípios do estado de Goiás. Essas 54 pontes serão feitas em módulos de três. Elas serão feitas de três em três. São três equipes que vão trabalhar simultaneamente. Então, a cada 30 dias, nós estaremos entregando três pontes aqui nessa região. Então, a cada 30 dias, nós estaremos entregando três pontes aqui nessa região. Então, a cada 30 dias, nós estaremos entregando três pontes aqui nessa região. Obrigado.